Obrigado, Jesus! Perga suas mãos e adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui. Te adorar és de graça e favor, és Tu, meu Senhor. De que Tu és o meu louvor? Fala com ele! Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Mais uma vez, ao erguermos. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui. Te adorar és de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Te adorar és de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Senhor, poderoso, santo, somente o Seu nome é. Santo, santo, Senhor, poderoso, santo, somente o Seu nome é. Ao erguer-nos as mãos e clamar-nos a Ti Tu virás até nós, por tua graça e favor Ao erguer-nos as mãos e clamar-nos a Ti Tu virás até nós, por tua graça e favor Meu Senhor, digno és o meu louvor Só Tu és, todos dirão que és o Senhor Sim, eu estou Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo, Santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Ao erguer-nos as mãos e clamar-nos a Ti Tu virás até nós, por tua graça e favor Ao erguer-nos as mãos e clamar-nos a Ti Tu virás até nós, por tua graça e favor Meu Senhor, digno és o meu louvor Meu Senhor, digno és o meu louvor Vamos lá In a secret, in a quiet place I wait only for you Cause I want to know you Cause I want to know you I want to know you More I want to touch you I want to see your face I want to know you More I'm reaching for the highest goal That I might receive the price That I might receive the price That I might receive the price Eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer Eu quero te tocar, eu quero ver a tua face Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer Aleluia! Estamos aqui pra te louvar, Senhor Pra dizer que queremos mais, cada vez mais, Senhor Estar na tua presença, Pai Todo minuto, todo segundo, Pai Essa é a nossa fome, essa é a nossa sede A sede da nossa alma, Pai É estar contigo, meu Pai É estar na tua presença, estar na tua casa Buscando, Pai, do teu Espírito Santo Buscando do teu poder pra ser derramado no nosso meio Aleluia! Buscando, Pai, do teu Espírito Santo Buscando, Pai, do teu Espírito Santo Eu quero te energiar, eu quero te conhecer Amém. 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 Que você possa ter na sua vida, que a alegria dele, o Espírito Santo de Deus no seu coração, sempre cante, sempre pule, esteja sempre louvando, amém? Então vamos lá, pra valer agora, pra alegrar o coração de Deus, amém? Você pode dançar, você tem liberdade de dançar, vai cantar o Senhor. O Espírito de Deus se move em mim, eu canto por novo, eu sinto o seu poder me invadir, eu canto por novo, eu sinto o fogo dos meus pés, eu sinto o fogo em minhas mãos, eu sinto o fogo se devore, sinto o seu poder no meu coração. Aleluia do Senhor Aleluia O Espírito de Deus se move em mim Eu sinto o poder em mim Eu sinto o poder em mim Eu sinto o poder em mim Eu sinto o fogo nos meus mãos Eu sinto o fogo em minhas mãos Eu sinto o fogo, sinto a glória Sinto o seu poder em mim Eu sinto o fogo, sinto o poder em mim Eu sinto o fogo, sinto o poder em mim Eu sinto o fogo com as das dovas Eu entendo parte meu quando o amor Eu canto com o lobo Eu entendo o rei Davi quando dançou Eu canto com o lobo Eu entendo o rei Davi quando dançou Eu canto com o lobo Eu canto com o lobo Eu canto com o lobo A alegria do Senhor 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 Tu és a nossa alegria, Pai Mais uma vez Gratação Diga pra mim As tuas obras Senhor Todo poderoso Justus e verdadeiros são Os teus carinhos Oh rei das nações Quem não temerá Quem não morra e ficará Meu nome Oh rei das nações Quem não te louvará Pois ó Meu nome É santo Oh rei das nações Quem não temerá Quem não morra e ficará Meu nome Oh rei das nações Quem não te louvará Pois ó Quem não temerá Essa canção Essa canção que vocês estão cantando A bênção O seu mundo E a sua imagem Eles cantaram Essa canção Vamos cantar Como vencedores Amém? Como aqueles que um dia vão falar Diante do Pai Entregando essa adoração Vamos começar de novo Grande Senhor Grande Senhor Grande Senhor As tuas obras Senhor Todo poderoso Justos e verdadeiros Justos e verdadeiros São Os teus caminhos Justos e verdadeiros Justos e verdadeiros Ó rei das nações Quem não temerá Quem não morra e ficará Meu nome Ó rei das nações Quem não temerá Quem não temerá Quem não morra e ficará Meu nome Ó rei das nações Ó rei das nações Quem não temerá Quem não temerá Quem não temerá Quem não temerá Só teu nome Só teu nome Só teu nome salva Só teu nome liberta Só teu nome cura só Teu nome traz alegria, só Teu nome é poderoso, Jesus, nessa nação, nas nossas vidas, nesta igreja, glorifique e exalte aquele que tem poder, ó, pra Te levar, ó, até a Sua presença, aleluias, louvado seja o Teu nome, ó Pai, Te aguardamos, Senhor, Te aguardamos, ó, vem Senhor Jesus, vem sobre nós, vem sobre as nossas vidas, com a Tua grande misericórdia, Pai, nos ajuda, nos fortalece, Pai, a cada dia, Pai, perseverarmos, Senhor, nos Teus caminhos, ó Pai, ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Senhor, a seguir adiante, Pai, a não olhar pra trás, Senhor, a não desfalecer pelo caminho, Senhor, ó, obrigado, Jesus, Tu és, Senhor, o Rei das nações, obrigada, aleluias, glórias a Ti. Amém.